Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o encerramento do Marketplace para o Xbox 360, e isso que vai ou não afetar o seu Xbox 360 RGH, diretamente ou indiretamente, tá? Principalmente se você utiliza algum tipo de servidor furtivo, ou de alguma forma você coloca o seu RGH na live aí, com o mais popular de todos, né, que seria o Tethered, e simplesmente utiliza ele para você poder fazer o download dos seus jogos aí direto do seu videogame, né? E basicamente, para você que não utiliza, ou tem Aurora ou Freestyle no seu videogame, utiliza basicamente o seu videogame com seus títulos aí direto no seu HD, tá? Para você aí que adquiriu através da internet, colocou dentro do seu HDzinho e continuou utilizando aí o seu Xbox de forma offline, tá? Então, tanto para você que está utilizando o servidor furtivo, como para você que não utiliza o servidor furtivo, o que muda o que vai implicar para você a partir do dia 29 de julho de 2024, no qual a Microsoft vai encerrar aí basicamente a comercialização de jogos e DLCs através do seu Xbox 360, tá? A gente fez um vídeo aqui no passado comentando sobre o encerramento da loja, e muita gente ficou com dúvida e basicamente temos diversos comentários aí mencionando que isso vai diretamente implicar ou não o seu Xbox 360, tá bom? A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é que não vai implicar em nada, tá? Literalmente em nada. Você vai continuar utilizando a Freestyle Aurora tranquilamente, vai ter o download dos covers, porém, alguns pontos serão alternados porque a Microsoft pode simplesmente desligar alguns domínios, né, que se utilizam para poder fazer o download de covers e capas, né? Então, se você chegar, vou dar um exemplo para vocês, em qualquer tipo de título no seu Xbox 360, seja utilizando a Aurora ou Freestyle, você vai ver que a sinopse do jogo, ela vem diretamente da página da Xbox Live com acesso ao Marketplace. Então, o encerramento das vendas pode sim alterar ou não ali o setor de download para você poder ter acesso a isso, né, diretamente no seu Xbox 360, tá? Mas, basicamente, o que vai ser afetado é somente a utilização para quem está utilizando os servidores furtivos, né? A utilização de download diretamente do seu RGH utilizando os servidores furtivos. Então, se você está utilizando qualquer um deles, não conseguirá mais adquirir os jogos diretamente do videogame. Vai ter que fazer como fazia antes, fazer o download dos jogos e colocar manualmente aí direto no seu HD. Para você que já tem um Xbox original, saiba que nós já comentamos sobre isso, mas vamos falar novamente, né, sobre o comunicado que a Microsoft fez, não só informando ou deixando os detalhes ali de tudo que vai acontecer, né, após o dia 29 de julho de 2024, no qual haverá o encerramento da comercialização de títulos, no caso de jogos e DLCs, e, obviamente, as dúvidas sempre são as mesmas, né? Você vai continuar jogando os jogos que você tem? Vai continuar jogando online? Pode adquirir novos títulos? O que acontece com você que já adquiriu um jogo? E aí, como é que vai baixar? Esse tipo de coisa. Bom, tudo isso a Microsoft já deixou explicado, a gente já falou sobre isso. Você que tem títulos originais vinculados à sua conta Microsoft, conseguirá, sim, fazer o download do seu título novamente, tá? Basta você ir em histórico de download e fazer o download do seu jogo ou da sua DLC. Um ponto importante vai ficar somente uma observação no setor de online, tá? Você só vai conseguir jogar online se, basicamente, a publisher, ou seja, o jogo, né, a empresa que fabricou o jogo, se ela vai ou não manter os servidores ativos. Somente isso. Mas você nunca mais vai poder ter jogos de 360? Não. Porque a Microsoft também deixou claro aqui que os jogos retrocompatíveis estarão sendo comercializados normalmente através, não só da loja, tá? Através da Xbox Store. Então, você pode comprar através do site, ou através de um Xbox One, ou através de um Xbox Series. Somente jogos exclusivos para o Xbox 360 que você não conseguirá mais adquirir, porque você não tem como comprar, né, depois do dia 29 de julho, porque ele só era vendido na página do Xbox 360, no caso do Marketplace. Mas jogos retrocompatíveis, você pode comprar através da Microsoft Store, tá? Diretamente da página, como eu estou mostrando para vocês aqui, ou com a utilização de um Xbox One, Xbox Series, sem nenhum problema, tá? Se você já tem algum jogo retrocompatível, ao você logar aí no seu Xbox One ou Xbox Series, o jogo vem junto, tá? Se o jogo for original, é óbvio, né, coleguinha? Se você pegou o jogo aí no Pirate Bay da vida, não vai achando que o jogo vai vir junto, que não vai, tá bom? Somente jogo original. Bom, vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo na descrição, não só o comunicado da Microsoft, como também a lista de todos os jogos de Xbox 360 que estão disponíveis na loja, caso você queira adquirir algum aí, antes do encerramento, tá? Lembrando também que, ao você adquirir um jogo original, saiba que ele é vinculado à sua conta para sempre, e você só conseguirá fazer o download, caso você tenha um Xbox 360, ou um Xbox One, ou um Xbox Series. Lembrando que no Xbox One e Xbox Series, você só consegue fazer o download, se o jogo for retrocompatível. Caso contrário, você não vai conseguir fazer o download, necessariamente é obrigatório ter um Xbox 360. Eu vou deixar aqui também uma página, no qual a Microsoft simplesmente veio a público, né, simplesmente esclarecer muitas dúvidas da galera também, e claro, sobre a desativação do Store, compras, resgatar um jogo, como você vai conseguir, caso você tenha um código antigo ou não, e etc. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, para vocês, caso você queira dar uma olhadinha sem compromisso, fica aí a seu critério. Vou deixar a lista também de todos os jogos de Xbox 360 disponíveis, de A a Z, nem todos estão à venda, alguns já saíram de comercialização, e vou deixar também a lista dos retrocompatíveis. Tem muito jogo aqui, baratinho, R$ 9,80, caso você queira comprar. Tem jogo gratuito aqui, tem jogo por menos de R$ 10, Então, se você quiser dar uma vasculhada aqui, para você poder comprar algum jogo original, e ter esse jogo original na sua conta Microsoft para sempre, beleza, lembre-se, se você comprar um jogo exclusivo para Xbox 360, você não vai conseguir baixar ele no Xbox One, tá? Você só vai conseguir baixar no Xbox One ou Xbox Series, jogos que sejam retrocompatíveis. Já fica esse alerta aí, tá bom? E para você que está utilizando um Xbox 360 RGH, não precisa ficar com medo, tá bom? Não precisa. Se você está utilizando qualquer servidor furtivo ou não, não se preocupe, você vai continuar jogando seus jogos do mesmo jeito. Se caso, após o encerramento da loja, os seus jogos que estão no seu HD, não funcionarem, né? Deixarem de funcionar, pedir uma atendicação online, alguma coisa, a gente já fez aqui um vídeo aqui no canal, ensinando como burlar isso, como fazer para você poder jogar os joguinhos aí, que você adquiriu online, de forma offline, tá? E um outro ponto também, para você que tem Xbox 360 RGH, não se preocupe, não é o fim do videogame, é somente o encerramento da loja, tudo continua como antes, e basicamente a gente vai trazer alguns conteúdos legais aqui para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Bom, então o vídeo é esse. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos, e até a próxima. Valeu! E aí E aí